Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre produto para cabelo, um produto que quanto mais você usa, mais liso o seu cabelo fica. Eu sei que vocês amam dicas para o cabelo, então já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e me segue também lá no meu Instagram, porque tem muita gente que me segue aqui e não me segue lá e lá eu posto tudo em tempo real. E bora começar esse vídeo. E hoje vamos desenhar um produto que é lançamento da Mr. Hair, o Redux Freeze. O Redux Freeze é um fluido termoativado, então é perfeito para quem gosta de finalizar o cabelo com alguma fonte de calor, secador, chapinha, como eu, eu amo finalizar o meu cabelo com chapinha, secador, enfim. Porque ele também protege o cabelo, ele age como protetor térmico e aliás ele tem 12 benefícios, hoje em dia eu vou falar um pouquinho melhor sobre os benefícios dele. E falando em Mr. Hair, eu fiz um vídeo aqui no canal contando quais os meus 5 produtos favoritos da marca, eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês assistirem depois. E antes de começar eu quero falar para vocês que eu já usei muitos produtos da Mr. Hair, eu adoro os produtos da Mr. Hair, tem um custo-benefício maravilhoso. E já quero avisar vocês que o site da Mr. Hair está todinho em promoção e ainda você pode usar o meu cupom de desconto para ganhar mais desconto ainda. Vai estar tudo aqui no box de informações para vocês. O Redux Freeze, ele é um fluido termoativado, como eu falei, e aqui fala assim, quanto mais usar, mais liso fica. Isso porque ele tem vários ativos na composição, ativos alinhadores de cutícula e também redutores de freeze, tá? Ele não contém uma química com poder de mudar a estrutura do seu fio, então não se preocupe, ele não vai mudar a estrutura do seu fio, mas ele tem sim ativos que vão ajudar aí a selar a cutícula, reduzir o freeze do cabelo, consequentemente deixar ele mais alinhado e mais liso. Bom, vou mostrar então para vocês como que eu uso esse produto no meu cabelo. Como hoje era dia de nutrição no meu cronograma capilar, eu lavei o cabelo e usei o tratamento Mega Nutrition da Mr. Hair, que é o tratamento que entra aí na minha etapa de nutrição. Então depois que eu saio do banho, é hora de aplicar o Redux Freeze. Ele tem uma textura bem líquida, o que facilita muito a aplicação, é só borrifar em todo o cabelo e ele não pesa no cabelo, justamente por ter essa textura bem líquida, ele não pesa, dá para aplicar bastante produto. Eu vou abrindo assim as meshes para conseguir aplicar o produto em cada fiozinho. Depois de aplicar o produto em todo o meu cabelo, eu vou secar com o secador, porque como eu falei, esse é um produto termoativado. Você não precisa usar ele só quando você vai utilizar uma fonte de calor, tá? Você pode usar no dia a dia mesmo, saiu do banho, aplica ele, porque ele também protege do sol, protege dos poluentes do dia a dia. E aí depois de secar com o secador, eu fiz a chapinha para potencializar ainda mais o efeito do produto. E o Redux Freeze, ele tem 12 benefícios. Ele faz o efeito progressivo, ele forma uma película protetora no cabelo, que mantém a umidade no fio. Ele protege os fios até 5 lavagens, sim. Então se você usou o produto hoje no cabelo, daqui a 5 lavagens ele ainda vai estar protegendo o fio. Como eu falei, ele é um fluido termoativado, então se você utilizar uma fonte de calor, potencializa ainda mais o efeito do produto. Ele tem ação antifreeze, ele é protetor térmico, ele faz uma blindagem nos fios, repara as pontas duplas, restaura as cutículas do cabelo. Ele também auxilia e acelera a secagem do cabelo, bloqueia a umidade do ar, evitando o frizz. E também não agride a saúde dos fios. E depois de utilizar o produto de anticabelo, fica assim maravilhoso. Mesmo que eu não vou utilizar uma fonte de calor no cabelo, eu gosto de aplicar esse produto, porque ele protege o cabelo do sol, dos agressores externos. E também eu gosto sempre de aplicar um produto que protege o fio antes de escovar o meu cabelo. Eu nunca saio do banho e já penteio o meu cabelo, sabe? Eu sempre gosto de aplicar um produto pra proteger o fio e só depois eu venho escovando o meu cabelo. E o cabelo fica assim maravilhoso, super alinhado, sem frizz, assim, fica super macio e você sente que o fio tá hidratado. Tudo isso com um produto super prático pra utilizar. Não é uma máscara que você precisa deixar agindo ali no cabelo, né? É um fluido que você aplica ali em alguns segundos e ele já traz vários benefícios pro cabelo. Então pra quem gosta de praticidade, não tem paciência pra ficar usando máscara, eu super indico esse produto porque ele tem vários benefícios e é super prático. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a composição pra vocês. E a composição vai tá aqui no box de informações também. Contém lincide, que é extrato de linhaça, pra quem já utilizou aí produto com extrato de linhaça, sabe, né, que ele super reduz o frizz do cabelo. É um ingrediente aí bem legal. Ele também age como antioxidante. Contém algin, que é uma substância extraída de algas marinhas marrons, que também ajuda aí na diminuição do frizz e ajuda também na proteção térmica. Contém também dipropilene glicol e propilene glicol, que auxiliam aí na hidratação do fio. Contém polisilicone 29, que é um silicone termoativado com ação condicionante e vai formar aí uma película protetora no fio, mantendo a hidratação dentro do fio por mais tempo. Contém também perfume e ácido cítrico, que ajuda aí a balancear o pH. Se vocês quiserem ter acesso à lista completa de ingredientes, eu vou deixar aqui no box de informações. O produto contém 120ml e como eu falei pra vocês, o site da Mister Hair tá em promoção. Ele tá saindo por apenas R$ 49,90. Então corre, porque eu não sei até quando que vai durar a promoção. É um produto que, como eu disse, é super prático. Eu tô gostando de utilizar assim todos os dias, porque realmente, né, ele protege o cabelo, ele tem todos os benefícios ali que o meu cabelo precisa num produto super prático, que é só borrifar no cabelo. Mas é isso, o site da Mister Hair vai estar aqui no box de informações. Não esqueçam de usar o cupom pra ganhar mais desconto ainda. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like e comenta aqui pra mim se você já usou esse produto, o que você achou. Um super beijo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho